Oi, pessoal. Hoje vou compartilhar com vocês uma história hilária, real, que aconteceu comigo recentemente. Foi um daqueles dias em que tudo parecia normal até que... Bem, vocês vão entender. Tudo começou quando decidi fazer uma visita para minha tia no interior, que fica a mais ou menos uns 80 quilômetros da minha cidade. Como boa parte do trajeto seria feito sozinho, resolvi levar minha cachorrinha para me fazer companhia. Afinal, quem não gosta de uma viagem com um amigo peludo, não é mesmo? E claro, eu também não queria viajar sozinho. Cheguei à casa da minha tia. E só porque eu estava muito apertado, ela decidiu me fazer esperar. Até que finalmente ela resolveu me atender. Já estava para ir embora antes mesmo de entrar. Mas aí ela já veio me atender com um abraço caloroso me chamando para entrar. E claro, como todo sobrinho sentindo o cheiro dos pães de queijo, já fui logo emburacando para dentro. Não pude conter em ver a alegria de minha cachorrinha, que também pode ver todos seus parentes, irmãos, tios, primos e amigos. Foi uma festa só. A cachorrada estava em festa. Até então, eu não tinha me atentado a um detalhe. Minha cachorrinha tinha uma patinha branca. A única coisa que diferenciava dos demais, tentei negociar com minha tia ali por um momento para ver se não faríamos uma cruza dos cachorros para uma possível levantada de grana. Mas ela acabou alegando que eles ainda estavam muito novos. E, infelizmente, não foi dessa vez. Passamos o dia conversando muito. Ela me ofereceu um cafezinho magro passado no coador furado, com uma porcentagem exagerada de pó. Relembramos os velhos tempos em que ela corria atrás de mim com vara de amora, mas nunca conseguia me pegar. Até que foi ficando tarde e, enfim, chegou a hora de me despedir. Minha tentativa de levantar uns trocados com nossos cachorros acabou não dando muito certo. Na hora de sair, eu não sei muito bem o que os cachorros conversaram entre sim durante o dia. Só sei que o cachorro de minha tia já veio pulando na frente mais que oferecido, tipo como se quisesse experienciar algo que minha cachorrinha havia dito para ele. Confesso que naquele momento ele se aproveitou de minha percepção um pouco lenta e mais do que depressa se lançou em meus braços. E olha que já tinha outro tentando empreender fuga escondido na caixinha de transporte, porém com esse eu fui mais esperto. Na hora do embarque, acho que ele ficou meio com medo, mas, por algum motivo, ele arrumou coragem e se embarcou na aventura. E eu, muito inocente, não havia percebido nada do que estava acontecendo. Por fim, parti para minha casa com o pensamento de como fazia para convencer minha tia de fazermos um dinheiro com esses cachorros. Minha tia também se despediu de mim sem perceber a tramóia que os cachorros estavam fazendo com a gente. Quando cheguei em casa, o cachorro de minha tia, muito bem tranquilo, não deixou transparecer nada do que estava acontecendo, disfarçando ao máximo para ver se passava sem deixar nenhum vestígio. Porém, logo quando tirei ele, pude perceber que algo de estranho não estava normal. Foi quando percebi o que tinha acontecido, eu tinha pego o cachorro errado. Olha o problema que eu arrumei. Esse cachorro só come ração de bacana, late a noite inteira. Sem falar que eu teria que dar um jeito de desfazer a troca, o que custaria ainda mais despesas para o meu bolso, minha tia com certeza não iria colaborar com os gastos que precisaria para desfazer a troca. E para quem precisava arrumar um dinheiro, no fim, se arrumei mais gastos. A lição que fica é nunca subestime a inteligência dos cachorros quando eles querem viver uma aventura por aí afora.